Tem alguma princesa linda por aí? Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? Acho que não é nada a parar, né? Não posso começar a gravar vídeo de conversa de ver. E o vídeo de hoje vai ser truques que todo adolescente precisa saber. Então vamos bater no avançamento de 10 mil likes pra eu conseguir trazer mais um em breve, beleza? Mas antes de começar o vídeo, clica no meu gostei, parceira que é parceira. Dá like antes do vídeo, se inscreve no canal também se você ainda não me conhecia. Prazer, meu nome é Juliana Mota. E também me segue em todas as redes sociais, que quando eu não tô por aqui, eu tô por lá. Então, vamos para o blá blá e vamos pro vídeo. O primeiro truque, meus amores, é quando você usa salto alto e você chega em casa morta de cansada, né? Com os pés todos inchados, com a parte de baixo do pé totalmente dolorida. Sabe uma coisa que vai te ajudar muito a melhorar essa dor dos pés? Tampa de produto, gente, sério. Sabe aquelas tampinhas redondinhas assim de produto? Você vai precisar pegar ela, colocar no chão e passar o seu pé em cima, indo e voltando, indo e voltando. Incrível como funciona e você vai ver como te relaxa, como vai massagear o seu pé. Você vai ver como você vai estar muito mais relaxada e com o pé assim, ó, maravilhoso, de princesa. O próximo truque, meus amores, é gelo pra fixar maquiagem. Sério, eu nunca tinha visto isso na vida, mas eu comecei a testar, né? Eu sempre teste todos os truques antes de trazer pra vocês. Quando eu tava sem praia, durante a viagem que eu fiz, eu comecei a aplicar gelo no meu rosto. E eu senti que realmente os poros fecharam muito e a minha maquiagem durou muito mais. Tanto que todo mundo na viagem, quando me perguntava, Ju, como é que pode durar tanto a base da sua pele? Como assim? Não sei o que. Então são dois truques, na verdade. Escolher a base certa pro seu tipo de pele. Minha pele é seca, eu uso uma base mais hidratante. E também usar gelo como primer, gente. Funciona muito e é super natural, né? Você pode pegar o gelo aí na sua casa e passar no seu rosto pra poder refrescar a sua pele e fixar aí na base de maquiagem. O próximo truque, meus amores, na verdade, é um produtinho que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje. Vocês sabem que quando eu gosto de produtinho, eu venho aqui e mostro, né? Esse produto aqui é o Salva Cabelos da Labela Lise. Eu tenho me apaixonada por esse produto porque, vocês sabem, ele é louro. Precisa muito de reposição demais, de reconstrução mesmo. E esse produto aqui faz uma blindagem nos meus fios, gente. Ele reconstrói totalmente meus fios. E além de tudo, ele tem colágeno hidrolisado, creatina e elastina hidrolisada. Ou seja, ele realmente vai salvar. É um SOS pro seu cabelo, sério. Depois de ter detonado seu cabelo, feito várias químicas, vários processos químicos. E tá com o cabelo elástico, porque quando o cabelo fica elástico, gente, é quase morte, né? É só você usar esse produto aqui, o Salva Cabelo da Labela Lise, que tem salvado a minha vida. Não só o meu cabelo, mas a minha vida. Sério. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês adquirirem. E depois me conta nos comentários que eu quero saber se você gostou do produto, beleza? Próxima dica, meus amores, é você misturar mel e açúcar pra hidratar os seus pés. Chegou o inverno, né, gente? Chegou a época de tudo começar a ficar seco na nossa vida. Nossa mão começa a ficar seco. Os braços, o cabelo ressecado. Fica tudo muito seco por causa desse tempo mais frio. E uma coisa que eu faço muito nos meus pezinhos é misturar mel e açúcar pra fazer uma hidratação, gente. É um pouquinho magento, é até um pouquinho magento. Mas ninguém precisa saber. A gente faz no banho mesmo. O mel, ele vai ajudar a dar aquela hidratação maravilhosa. Então, com certeza, eu indico pra vocês essa esfoliação e hidratação de mel com açúcar. E vai dar certo. Pode confiar na Juju aqui e pode arrasar com esses pezinhos de princesa. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não me conhecia, é prazer. Meu nome é Juliana Mota e aqui no canal se encontram esses e vários outros tipos de vídeo. Me segue no meu Instagram também e clica no gostei, né, gente? Eu esqueci de pedir meu like. Que parceira que é parceira dá like no vídeo. E é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!